E é o Cateia, beleza? Aqui falou fera, estamos aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez aqui é o Cateia, estou em Mudem World do Roblox pra jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar, vamos se divertir Esse é um novo jogo de dinossauros que eu agradeço de coração ao dono por já ter me cedido algumas coisinhas para poder gravar, certo? Dessa vez eu vou gravar só com os dinossauros aí mais gratuitos ou outros tipos aí, mais levinhos E caso você queira uma parte 2 desse vídeo comigo gravando com os dinossauros lendários, etc Comenta aí embaixo, comenta muito e deixa o gostei aí embaixo também pra apoiar o canal Beleza o Cateia? Vamos que vamos aí pra nossa aventura Já vamos selecionar o nosso dinossauro aqui E lembrando que nós estamos no mês dos dinossauros Se você é um feirinho, apoia aí esse mês dos dinossauros Acessando o nosso curso de 40% de desconto aí na descrição ou comentário fixado pra você ser um youtuber assim como eu Você gravar vídeos e etc e viver de youtube Beleza? Só você sair e vamos que vamos Aqui nesse jogo a gente tem um albino, um albino aqui, um albino branco, né? E pera, o que é isso, mano? Albino branco, cara Ele já é branco, mas é branco ou branco? Branco ou branco, ok, tudo bem, cara Vamos vir aqui, deixa eu ver A gente tem esse negócio, tem muitos dinossauros Todos eles são compráveis, certo? Ok? Eu ganhei aqui bastante moeda no jogo que eu vou gastar Se você quiser eu posso comprar todos eles Mas eu comprei o albino Eu vou deixar isso aqui pra outro vídeo Se você quiser uma parte 2, comenta aí embaixo Mas vamos lá, deixa eu vir aqui, ó Vou fazer uma caçadinha Iperium, Iperium, Iperium Você já sabe o que tá... Você já sabe o que tá acontecendo, Iperium Ó, sabe o T-Rex, aquele seu amiguinho lá e tal Você e o Heraldo Vocês vão ter uma dificuldadezinha comigo aí Porque eu vou crescer com esse T-Rex aqui em cima de vocês, meus amigos Já vai começar a caçar Ó, eu acho que meu jogo morreu, Iperium Como assim? Deu uma tela preta aqui Eu cliquei em play com o T-Rex O jogo morreu, Iperium Não, você tá aqui É muito grande, é muito grande Você tá aqui, aonde você tá agora? Aonde que eu... Meu Deus do céu Eu tô... Fugou muito, calma aí Meu Deus, ok, até deu tela preta É isso, top Vamos tentar de novo Ok, parece que agora foi Ok, acho que dá pra spawnar com o Rex agora Vamos nascer nesse novo mundo aí de dinoss... Meu amigo Nasci O Iperium já mandou uma paria, calma, Iperium Calma, não vou te caçar aí, Iperium Calma Não, não, não Olha isso Olha o Rex, Alcateia Meu amigo Olha esse... Cara, tá da hora Tá, não, eu gostei disso aqui Cara, por que que não tem... Mano, cadê a... Alcateia, vamos lotar esse jogo Eu vou aproveitar E eu já vou aqui, ó A gente precisa... É... Continuar jogando pra crescer Mas eu posso fazer um negocinho aqui, ó Pra dar uma melhorada na minha vida Opa, deu uma crescidinha Calma, 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 cadê, calma, calma Mais uma vez Mais uma, mais uma Opa, adulto Ooooooo, garooo Caraca, eu fiquei adulto Fiquei com a cabeça vermelha... Ah não, pronto Voltou ao normal Ae, garoto Olha o tamanho do bicho Nossa, eu me arrependo de ter ficado adulto, Iperium Me arrependo Eu fiquei muito lerdo Fiquei muito, muito lerdo Meu amigo Acabou Ah, você ficou lerdo, né? Ficou lerdo? Cadê, calma, calma Eu preciso me alimentar Vou me alimentar agora Que isso, que isso Ficou lerdo? Que isso Me ataca, me ataca Que aí, me ataca, te ataco Não, não, não Parece um rato Parece uma latazana, velha Vem aqui Vem aqui Aí, ó Agora você é rápido Os vizinhos Eu não tô tão lerdo assim Você que tá pequeno Calma aí Deixa eu colocar a DJ Pra deixar a coisa invisível Aê Olha só, Katey Agora sim Estamos com o nosso Oi, Iperium Não, calma Sai de perto Sai de perto Tá com esse ratão seu aí, mano Que isso Cadê o, cadê o, cadê o, cadê o heraldinho 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 É você isso aqui? Ai, ai É ignorante esse bicho me mordeu Oi, Iperium Oi, Iperium Me ajuda Você me mordeu? Calma, calma, calma Eu vou ficar olhando aqui, ó Tô aqui se molhando Ele tá me agredindo 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 Iperium, me ajuda Vou ajudar ele Vou ajudar ele Aí, pronto Acabou, acabou, acabou Agora é só comer Agora é só comer Comi É, é Agora é sede A gente tem que encher a nossa sedezinha Vamos lá Esse jogo tá bom, hein Gostei desse jogo Só tá em inglês Porque, né O dono é inglês Eu entendo Mas, mano Tá legalzinho Gostei desse jogo, cara Gostei, gostei Cara, o poderoso TX tá bravo Tá bravo o poderoso TX, hein Cadê? Ih, pera, subiu Perio, acabou O Perio já subiu Mano, não dá cinco minutos E o Perio some, cara O que tá acontecendo Com isso aqui, mano? Perio Será que eu subi? Será? Perio 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 Achei você Estou escondido Estou escondido Perio, você tá muito pequeno Vamos ver Será que eu consigo crescer você? Calma aí Oxe, tem um primo seu aqui, Perio Que é um ratão Outro ratão Agora são dois ratão Aí, ó Ratão? É um ratão Chamou a gente de ratão? Cara, você é um ratão, cara Você não tem muito o que fazer por você Primo, você viu isso? Ele falou que a gente somos ratões Você acha disso? Meu Deus Acabou Seu primo agora não Não, não Não Seu O que você fez com ele? Seu primo Acabou pro seu primo Você é um Rex malvado Eu vou dar um fora daqui Que isso, cara Eu vou fugir daqui Ele tá só deitado Ele tá descansando Ele tá descansando Imperial, calma A mimir A mimir Ele tá a mimir Isso Imperial, volta aqui Ele tá de mimir Ele tá a mimir Imperial, calma Vem aqui, vem aqui Deixa eu dar um abraço pra você Você vai acabar comigo Não, eu não vou Pega na minha mão Pega na minha mão Calma Você nem tem mãos? Pega na... Tá aqui a minha mãozinha Pega Ele voltou Ele voltou Vem, vem, primo Vem aqui, primo Vem aqui Vem aqui, primo Vem aqui Sai daí, sai daí Bravo, mano Calma, calma Vou procurar o Eraldo É isso Minha missão Procurar Anota aí Eraldo Procurar o Eraldo Boa Vambora Não vai achar Por que não? Que eu sou Que isso, cara Eu só quero Como vento Eu só quero comida Que que é isso Eu sou Eu sou só um dinossauro grande Não tem Mano, eu não fiz nada Eu não fiz nada, cara Eu sou só um dinossauro O Império Ele fica com essas brincadeiras Ó Melhor coisa Melhor coisa A gente pode fazer Aqui, ó O melhor momento Pra caçar Dinossauro pequeno É A noite Meu Deus Pronto Agora Não, não Água, água, água Água, água Agora Agora acabou Agora acabou Quem são vocês aqui Que tão na Ih, eu não enxergo direito A noite Meu Deus Eita Ele é cego Vamos, vamos Ele é cego Que isso, gente Que isso Calma Alô, gente Opa Liguei o LED Tá ali Tô vendo Tô vendo vocês Tô chegando Tô chegando Tô chegando Você é muito rápido Primo, porra Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Primo Galera Cadê? Olha Assista o seu primo Cair nas minhas mãos Assista O seu primo Cair Porra Não Nas minhas mãos Assista O seu priminho Cair Nas minhas mãos Acabou Tá Se prepare Eu vou chamar reforça E vamos acabar com você Se prepare Que isso, cara ignorante Não vou deixar assim Vem aqui A gente vai conversar Ih, ele foi embora Tá bom Tá bom Não pode deixar Eu espero você aqui Com o exército Aqui, rapaz Volta aqui com o exército Você vai ver só Volta com uns 30 Pra ver se é bom Nossa Aguarde aí Aguarde aí Tô aqui Tô aqui Tô sentado Vou deitar até Vou deitar pra mim Vou ficar de pé Pra mim Vou ficar de pé Não preciso deitar Vou ficar de pé Acabou Quero ver A revanche Aí, pera Eu falei pra você Eu esperei aqui a noite inteira E nada Você é um fraco Cadê? Cadê o exército? A noite inteira e nada E nada Aqui, ó Prepare Estou vindo Com muita Mas muita gente Como assim muita gente? Vamos, guerreiros Vamos acabar com esse mal Que que é isso, mano? O que que é isso aí, mano? Tô chegando o exército ali Ô, ô, calma aí, galera Calma aí Eu tava brincando Galera Ô, galera Aquele primo lá Que eu comi de vocês Tava brincando, galera Era brincadeira Ele atacou um dos nossos Não, não Ele acabou com dois Os nossos Ele atacou E acabou com dois Não era Não Deixaremos ele vivo Calma, calma, galera Calma Deixa eu explicar Aí, ó Viu, mano Vocês não tem nada Cara Ó, vocês são um bando De fracote, irmão Vocês são um bando De espécie nociva Vocês foram feitos Pra ser comido Aí, ó Ó lá Ó lá Já caiu duro ali, ó Já caiu duro É só chegar perto de mim O cara já cai Quer saber de uma coisa? Eu vou contar até 3 Que isso, cara comendo Eu vou contar até 3 E o cara morreu de fome Eu vou contar até 3 E quando chegar no 3 Eu não quero ver mais ninguém na minha frente Eu vou virar até pra lá 1, 2 3 3 Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu vou virar Olha só Alguém morreu na minha frente Cadê eles Os caras saíram todos correndo Mano Acabou, é isso mesmo Então é isso aí Alcatel Muito obrigado a você que assistiu até aqui Esse foi um vídeo divertido Interagente Só pra mostrar pra vocês O quanto esse jogo é legal Certo Criem histórias Desenvolvam Bem-vindos ao jogo O nome do jogo Pra quem quiser saber É Mudem World Certo Tá sempre nos títulos aí Certo Entrem no jogo Joguem Agradeço ao dono do jogo Pelos apoios Certo Se você é um faninha Compartilha com todo mundo Me segue no meu Instagram Me segue no meu TikTok Me segue no meu TikTok Próximos eventos Tá tudo marcado lá no TikTok Vou no Instagram Certo Pra quem quiser saber E é nóis A KTE Tamo junto E é isso aí Valeu 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 Geraldo Tamo junto Tchau Tchau